A secretária Vanesca também falou sobre a situação da pandemia em Aracaju e que a secretaria está avaliando a retirada de máscara em locais abertos. Põe na tela. Nós estamos estudando esses números porque a gente tem flexibilizado de forma gradativa e é importante que a gente avalie semanalmente como é que está se comportando a circulação do vírus aqui. A gente já tem um cenário de vacinação muito bom. A gente já tem aí com as duas doses, quanto à imunização completa, cerca de 77% da população vacinável aqui de Aracaju, ou seja, acima de 12 anos, acima de 18 anos. Já começamos inclusive a vacinar com segunda dose os adolescentes, que nós iniciamos agora no mês de setembro, então já estamos começando a vaciná-los também. E esse cenário positivo, ele se reflete nos nossos números. Nós temos tido queda muito significativa no número de casos, no número de internações. Para você ter uma ideia, no mês de junho, que foi o nosso pico da segunda onda, nós tínhamos em um dia mais de 600 pessoas internadas. Hoje, na data de ontem, nós tínhamos em um dia 15 pessoas internadas, sendo que nos nossos leitos do município nós não tínhamos ninguém internado. Já desde o final de semana, que a gente não tem entrada de pacientes nos nossos leitos. Estamos sem óbito desde domingo, então esses números são reflexos da vacinação. Porém, nós estamos flexibilizando, então nós estamos acompanhando alguns eventos que vamos considerar como testes que aconteceram esses finais de semana, festas. E nós precisamos acompanhar esses números. Uma vez que nós estejamos observando que mesmo tendo toda essa movimentação, nós estamos tendo realmente controle da pandemia, é um caso a se pensar daqui até o final do ano. Mas até o momento, nós estamos ainda no período de observação, de análise, de estudo do comportamento do vírus com essa retirada das máscaras que ocorre naturalmente nesses eventos. Pois é, eu sei que está todo mundo cansado de usar máscara, está todo mundo cansado em falar em pandemia, mas a gente ouve os cientistas, eles falam, a máscara ainda é sim uma das principais armas contra esse vírus. Então vamos ter um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência. A gente sabe que em alguns estados, algumas cidades já estão desobrigando esse uso da máscara em locais públicos. Vamos acompanhar aí os números, como disse a secretária, e saber qual é o melhor momento, quando vai ser esse melhor momento para poder a gente retomar a nossa vida sem máscara.